Abertura 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 Adorei, 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 adorei Ao Senhor de Opa, mais adoro e adorei Adorei, 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 adorei Adorei, 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 adorei Ao Senhor de Opa É só você, meu nome Que a vitória vai chegar em tua voz É o seu pai A tua vitória é o tamanho do seuность A senha da vitória é se politic criar A tua vitória é o tamanho do seuность A tua vitória é o tamanho do seuность A senha da vitória é se politic criar É que é a vitória, a sua glória É que o seu puro da lua Vem, 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 mão, nome, sell friends Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 O que é a vitória? Tem que me liga, tem que me liga Glória, glória, glória Glória, glória, glória E a vitória vai chegar Tem que me liga, glória Glória, glória, glória Vai trabalhar Eu chego a glória A glória de Deus e de Deus e de Deus Encheu, 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 encheu A glória de Deus e de Deus e de Deus Vai encheu, 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 encheu A glória de Deus e de Deus e de Deus Virada de sabadeira Essa é a parte de Deus do Renato Essa é a parte de Deus, é a parte de Deus Essa é a parte de Deus O movimento do parão O parão vai te complementar Te convidar para marchar Entra nessa caixa e mão Vai, 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 vai Marcha, camara, marcha, camara 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 Marcha, camara Marcha, camara, marcha, camara Marcha, camara Marcha, camara Marcha, camara, marcha, camara E aí